Agora em novo endereço, Tropical Madeiras aqui na Avenida Café Filho. Você que já estava acostumado a comprar na Tropical, lá no centro comercial Cobrac, no centro de Araçatuba, agora está em um novo espaço, amplo, com muito mais facilidade para você estacionar, para você chegar. Você pode vir de onde quiser, da Marechal Rondon, do centro para cá, para o bairro, onde você quiser, você encontra a Tropical Madeiras. E ó, aqui você continua com a mesma qualidade. Tem madeiras para cobertura, peroba, eucalipto. Tem aqui portas, se você está procurando batentes, fechaduras, você encontra aqui na Tropical Madeiras. Tem ainda madeira tratada para secas e currais. E se você quiser comprar madeira para pergolado, você encontra. Também você encontra para fazer a decoração na beira da sua piscina, para o seu quintal ficar muito mais bonito, para a sua área, para receber os amigos. Tem esses jogos de mesas de alumínio. Você pode fazer a sua compra e dividir no cartão em até três vezes e entrega para toda a região. Aproveita. Tropical Madeiras, Avenida Café Filho 614, marco o telefone 18 3608-7872. Aproveita.